Bato de novo, coloca a mão mesmo. Polícia Militar Emergência. Polícia Militar Emergência, boa tarde. Como é que a gente faz quando a gente tem aqui no programa um agressor de mulher que fala literalmente que bate nela e vai bater nela depois que sair do programa? Tem como alguém vir aqui pra prender esse cara?